Música Eu quero dizer a vocês que sem segundo turno não há justiça nas eleições. Decididamente, eleições sem segundo turno são antidemocráticas, não conferem legitimidade ao vencedor, dão margem a condutas indevidas e, por isso, prejudicam a sociedade. Vou mostrar isso aqui e agora. Imagine uma eleição cujo resultado no primeiro turno seja candidato A, de centro, 31% dos votos válidos, candidato B, também de centro, 34%, e candidato C, de esquerda, 35%. Sem segundo turno, o candidato C, de esquerda, com apenas 35% dos votos. A minoria ganha a eleição e governa sozinho, com grande poder, impondo à maioria da população que não votou nele, 65%, a sua doutrina de governo. Sem dúvida, um governo antidemocrático e sem ilegitimidade. Com o segundo turno, o candidato A, por ter ideologia similar, apoia o candidato B, que vence a eleição, em teoria com 65% dos votos, portanto, a grande maioria. Neste caso, o governo seria compartilhado entre os candidatos A e B, sem dúvida, um governo democrático e com total legitimidade. Considere agora este outro caso. Sabedor que pode perder a eleição, se houver apenas um candidato contrário, um dos candidatos dá um presentinho para que um terceiro político se candidate e tire votos do adversário, para ele ganhar. Essa conduta desonesta e condenável, bastante comum, não acontece se tiver segundo turno. A vitória de um candidato no primeiro turno, com votação minoritária, também acontece quando dois ou mais candidatos do mesmo campo político não se entendem e todos disputam a eleição. Isso é bastante comum e mostra a necessidade de existir segundo turno, para evitar que a população tenha que engolir um governo que não tem legitimidade e é fruto de um sistema eleitoral antidemocrático. A conclusão é clara e inequívoca. A não existência de segundo turno é antidemocrática, gera governo sem legitimidade e dá margem em ações indevidas. Ainda recentemente, o principal articulista do jornal A Folha de São Paulo, Hélio Schwarzman, escreveu um artigo sobre isso. Nesse escrito, o autor coloca, entre outras, as seguintes duas verdades. O segundo turno evita a vitória de um candidato sem a maioria dos votos, afasta o radicalismo e promove o entendimento. Não ter segundo turno é uma discriminação contra as cidades menores e, por isso, necessita urgentemente ser revista. Muito bem. Mas o que fazer, então, nas cidades com menos de 200 mil eleitores, onde não há segundo turno? Nesse caso, só resta a população tomar conhecimento dos resultados de pesquisa eleitoral séria, divulgar pouco antes da eleição, e votar em um dos dois candidatos que estão na frente, segundo a sua opção política. É o assim chamado voto útil, uma conduta correta para a obtenção de um resultado mais democrático e que confira legitimidade ao governo do candidato vencedor. Eu sou o Coca Ferraz e estou dizendo isso para vocês baseado na minha experiência de ter participado de muitas eleições e ter, inclusive, experimentado o revés, o dessabor de não ter segundo turno. Mais do que isso, eu acompanho muitas cidades em que o prefeito foi eleito no primeiro turno, sem a maioria dos votos, portanto, um governo sem legitimidade, e que sofreu muito para administrar. E a cidade sofreu muito, porque não se desenvolveu devido à oposição, que era muito forte, porque ele não tinha legitimidade.